E aí, Nicolau? Estava onde, parça? Estava de férias, né? Inscreva-se na TV Palmeiras Bom dia para quem está... Olha! Beleza? Mateus! Está valendo! Três! Boa! Bora, Johnny! Espera! De lado! Então, teve um joguinho aí, né? E com certeza eu gosto bastante. É um jogo que é muito competitivo e também dá para a gente aprimorar algumas coisas dentro do joguinho porque é muito curto. Então, aí você tem que pensar rápido, tem que ser bem ágil ali na hora até porque o campo é curto. E com certeza, né? Dá para ao mesmo tempo jogar e se divertir. E como vocês veem, é muito competitivo. Todos querem fazer gol, todos querem marcar. Então, ninguém quer perder. Isso é mais legal. Isso se torna uma equipe também competitiva porque nos joguinhos é competitivo, então no jogo se torna mais ainda. Então, o que nós fazemos aqui dentro do nosso trabalho, né? Dentro do nosso treino, a gente leva para dentro de campo. Então, com certeza, eu adoro. É porque se torna muito competitivo. A gente viu que você fez gol de letra ali no treino hoje, como é que foi? Foi um lanceiro que eu estava esperando e a bola veio para trás, não tinha como dominar e pensei rápido ali e fiz aquilo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não se inscreva não. Não esqueça de se inscrever. Bike do Rony, só na TV Palmeiras. Vem para a fã, aqui o foco é você.